Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês pra falar sobre a Onion OS No nosso querido Mion Mini V2 Bom, pra quem não sabe, o Mion Mini V2 é um portátil no qual você pode instalar Alguns jogos aí de videogames retro, como Playstation 1, Super Nintendo, Mega Drive, SEGA CD Entre uma porrada de outros, Game Boy, Game Boy Advance Bastante jogo você pode instalar neste carinha aqui E ele tem uma performance excelente, ele roda jogos muito, muito bem Porém é interessante falar que o sistema que ele vem por padrão não é tão bom, na minha opinião Assim que ele chegou na minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer essa troca de sistema operacional para Onion OS Eu não utilizei ele muito no sistema padrão Pra quem não viu o vídeo do unboxing, eu fiz um vídeo do unboxing, vou deixar o card aqui em cima E nesse vídeo do unboxing, eu até liguei ele e joguei o Tekken 3 Não sei se vocês percebem no vídeo que tinha um pequeno delay no som Eu percebi que quando eu movia ou qualquer coisa que acontecia na tela, tinha um pequeno delay Só que no começo eu tentei não me importar muito, para ser sincero Porque eu já iria fazer esse upgrade para um software diferente, para Onion OS Isso foi uma das primeiras coisas que eu percebi E também quando eu fui iniciar um jogo de Game Boy Advance, ele estava muito rápido Ele parecia que estava... Sabe quando você coloca um jogo de emulador no seu computador e ele quer rodar 120 FPS E o jogo acaba ficando muito rápido, você tem que dar uma travada nos FPS para poder jogar Dava mais ou menos desse jeito Fui tentar jogar o Pokémon e ele ficou muito, muito rápido, ele ficou muito acelerado E eu não consegui mexer nas configurações Eu até tentei mexer um pouquinho para método de comparação, fazer alguma coisa ali Mas eu não consegui E aí eu falei, bom, vou fazer o upgrade para o Onion OS Então a primeira coisa que eu fiz foi, tirei o cartão SD Coloquei no computador para dar uma olhada nos arquivos que tinha no SD Que veio por padrão, né? Bom, eu peguei com um cartão de 32 GB e veio lotado de ROMs Mais um monte de BIOS com algumas coisas importantes E aí eu fiz o upgrade Eu percebi que tinha coisa de 6 GB, se não me engano Disponíveis no cartão quando ele chegou aqui em casa Ou seja, dos 32, vamos falar que 28, 29, né? De memória Tinha somente 6 GB liberado Quando eu fiz o upgrade para o Onion OS Tudo já se normalizou dos erros que eu falei para vocês Quando não tinha mais um delay Não tinha mais um delay ali quando eu joguei o Tekken 3 Ou quando eu abri qualquer outro jogo de PS1 E também nos jogos de Game Boy Advance Estavam rolando na velocidade normal Então para mim já foi uma baita diferença Então eu vou falar para vocês os principais pontos Baseado na minha pequena experiência que eu tive com as duas E também no que eu vejo aí nos vídeos no YouTube Tem bastante conteúdo de fóruns gringos E eu tenho uma lida e vi a comparação que a galera faz Então a primeira coisa foi o cartão SD Já vi que liberou bastante espaço Quando eu fiz o upgrade Eu percebi que já tinha mais ou menos Um pouco mais de 10 ou 15 GB liberado Assim que eu troquei para a Onion OS Ou seja, o sistema Onion é menor do que o sistema padrão Assim, livre, mais espaço Então isso é bom Porque aí você consegue preencher esse espaço com jogos Nada mais justo e nada melhor, né? Percebi que a velocidade de carregamento dos jogos Para mim não mudou muita coisa Mas a principal coisa que eu vi realmente foi o delay Que realmente para mim sumiu Eu falei para vocês que tinha um delay ali no áudio Para mim desapareceu assim que eu coloquei a Onion OS Não sei se isso foi um problema do meu Mio Ou se alguma coisa, configuração que o meu estava Mas tinha um delay no áudio Você apertava o botão, fazia um barulho um pouquinho depois Uma coisa legal também do Onion OS É quando você aperta o botão central Ele automaticamente já volta para o menu E aí você pode escolher outro jogo para jogar Quando você aperta o botão central Ele salva já o status do game que você estava jogando Então na outra versão, na versão padrão Quando você apertava, ele abriu um pequeno menu E aí você tinha que clicar lá Tinha a opção de salvar status E aí você saía para o menu principal Já na versão OS, você clicou Ele automaticamente já volta e salva automaticamente Isso eu achei muito interessante Então independente de onde você estiver no jogo Ah, não deu tempo, esqueci de salvar Não precisa se preocupar Apertou o botão central Ele salva automaticamente E uma outra feature também que eu achei interessante Lá na Onion OS tem uma lojinha de aplicativos Onde você coloca qual que é o tipo de console Que você vai usar Então você não precisa deixar todos ativos Se você não vai usar De repente você vai usar 5 consoles Você vai lá e marca o sol 5 e faz a instalação Tem uma opção de apps Que você também consegue mudar para alguns temas Tem bastante tema legal E também tem temas que você consegue Vendo aí em fóruns na internet Você consegue baixar o tema e jogar No seu Mi ou Mini Porém tem um aplicativo bem interessante lá Já veio que por padrão ali na Onion OS É que você habilita uma opção De que toda vez que ele ligar Ele liga no jogo que você estava jogando Então por exemplo Você está jogando ali um Gran Turismo Que é o meu caso Eu gosto bastante de Gran Turismo lá do Playstation 1 Então estou jogando Estou no meio de uma corrida Dei pause e desliguei ele Automaticamente ele salva o status E aí quando eu ligar ele Novamente Ele vai voltar na tela do jogo Ou seja Ele não vai voltar no menu Para eu escolher o jogo de novo Ele já volta na tela do jogo Como se realmente ali fosse Um videogame Quick Resume Eu achei bem interessante Porque aí você pode De repente até focar nesse jogo Se você está Ah só estou jogando esse jogo Toda vez que eu ligar Eu quero jogar esse jogo Você não precisa se preocupar Em ir na pasta Tudo bem que não é lá grande coisa Mas se isso te incomoda É uma opção muito boa Sem falar que a tela é muito boa Isso não tem nada a ver Com o software instalado Mas sim Põe lá a qualidade da tela Tem as opções ali Que você pode melhorar Contraste, brilho Esse tipo de coisa Então gente Basicamente Na minha experiência Eu achei a Onion OS Muito superior Do que a padrão Que vem no Mio V2 Como eu disse para vocês Eu fiquei ali algumas horas Testando ele sem a Onion OS E nessas algumas horas Que eu joguei Realmente não me agradaram Alguns pontos No quais eu já citei para vocês Então na minha opinião Vale a pena fazer o upgrade Para a Onion OS Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito no canal E gostou do tipo de conteúdo Se inscreva no canal Gostou Deixe aquele like maroto E esperto Valeu Fui